Olá, boa tarde. Hoje o canal Por Aí Pro Sertão vai convidar você para conhecer o povoado de Curralinho em São José do Egito, Pernambuco. Pois bem, hoje nós estamos aqui no povoado de Curralinho. A gente chegou aqui por volta do meio dia. A gente vai fazer uma pequena visita aqui a esse povoado que fica distante de São José do Egito, apenas 14 quilômetros. Estou me aproximando aqui, ó. O povoado de Curralinho é o seguinte, aqui por volta de 1830 já se estabeleceram fazendeiros nessa região. O que mais destacou aqui foi o coronel Manel Rafael da Cruz, que era irmão do coronel Paulino Rafael da Cruz, da fazenda Vazinha. Portanto, o povoado de Curralinho teve a sua fundação ligada aos pequenos fazendeiros que aqui se estabeleceram. já em 1918 por aqui se estabeleceu também Manoel da Costa O canal por aí pelo sertão está no povoado de Curralinho em São José do Egito Esse povoado é o do mais antigo do município de São José do Egito O povoado pequeno com duas ruas de um lado para o outro Aqui também se destaca a família Teixeira de Vasconcelos e a família Rafael O povoado é o povoado de Curralinho em São José do Egito Vou caminhando aqui junto com vocês Olá meu amigo Primeira? Já filmando? É Filhando aqui Olha aí O antigo casariu aqui Vocês podem perceber que permaneça a mesma fachada E aqui a capela dedicada a São Sebastião Construída por volta de 1948 Mais uma vez o pequeno município Aliás o pequeno povoado A gente vai seguindo aqui em frente Pois é, minha gente Então vocês veem que As famílias tradicionais Foi quem fundaram esse pequeno povoado A família Teixeira de Vasconcelos Família Rafael Família Florença Com destaque também para o São José Manuel da Costa Que por aqui chegou em 1918 Vindo de Cabaceiras E hoje o canal por aí Para o sertão está aqui Mais uma casa antiga A gente vai caminhando junto com vocês Aqui na frente Uma casa bastante antiga Depois eu vou conversar com os moradores aqui Do local Polvoado de Curralinho Lugar pequeno Bastante antigo Gente, é o seguinte Aqui do outro lado fica o Cerro do Pintado Onde nasceu O coronel Manuel Joaquim da Cruz Que foi ele lá em Monteiro Paulinho Rafael da Cruz E Paulo Rafael Ambos também eram políticos Um em Afogados E outro em São Rodrigo João Manuel Rafael Se destacou em Monteiro Esse é o povoado de Curralinho Estamos aqui na casa do senhor Zé Vaqueta Essa é bastante antiga Aqui no povoado A gente vai chegando por aqui Olá, boa tarde Vamos chegar por aqui Casa do meu amigo Zé Vaqueta Vem cá César Gente, então esse é o povoado de Curralinho Pertence ao São Paulo do Egito E a gente veio fazer um pequeno documentário Desses que é um dos povoados mais antigos De São Paulo do Egito Duas ruências simetricamente formadas E hoje o canal por aí Para você não reconhecer Estamos aqui numa casa bastante antiga Essa permanece com os traços originais Então gente, esse é o objetivo do canal por aí Para o sertão É mostrar Vilarejos, engenhos antigos Casarões Coisas que marcaram aqui a nossa história No sertão pernambucano Amigo César, boa tarde aí Boa tarde Vamos olhar aqui Conhecer a casa do senhor Zé Vaqueta É que é da minha tia aqui também É a da mais antiga do povoado É, ela hoje é da mais antiga Ela tem outras mais antigas Mas foi reformada E ela hoje está sendo mais antiga É, ela permanece com a mesma estrutura É, a mesma estrutura Então vamos lá Vamos chegando aqui na casa Conhecer aqui Vamos lá César Valeu Tu vai Entra comigo aqui Só para pegar por dentro aqui Quer que abra? É, só para pegar um pouquinho por dentro Pronto, olha aí Vai chegando aqui Vou mostrar aqui a estrutura Para vocês verem Casa bastante antiga Olha o estilo da casa A madeira Está filmando aqui a casa do Zé Vaqueta Está filmando aqui a casa do Zé Vaqueta Que é uma das casas mais antigas Do povoado Ela é minha tia Mãe do pai É Cecília Cecília Leonardo Dona Cecília Ele morreu, Zé Vaqueta Boa tarde Ele morreu A senhora é a esposa do Zé Vaqueta É, é a esposa dele É, né Então essa casa aqui Ela tem mais de 100 anos, não é? Tem, tem isso tudo Não tem, não tem isso Nossa, que barato Tem um porroado O porroado é bastante antigo, né? É, mas já Tem uma casa mais antiga aqui Mas foi reformada, né? Aquela casa de... A dona branca, né? É, a dona branca Foi a mané da costa que deu esse patrimônio Mané da costa que deu esse patrimônio Mané da costa é? Mané da costa que deu esse patrimônio Só me perguntar aí Que sabe de novo Certo Mas a senhora assim Era casada com o Zé Vaqueta, né? É, com o Zé Vaqueta Faz quatro anos que ele morreu Quatro anos que ele é falecido, né? É Qual a idade dele, César? Quando ele morreu? Ele morreu de um... Sei lá quantos anos de gente Não é mais que muito novinho, não Não, não É, a gente tá numa casinha, né? Que vocês podem ver que a estrutura dela É Ainda permanece antiga Antiga A dona Cecília, que é moradora aqui da... Porra de Curralinho Porra de Curralinho É E a gente agora vai pra frente de novo Conversar com mais pessoas Como é? Eu vou ali pra frente Conversar com mais pessoas Claro Conversar com mais pessoas É Muito obrigado, Ana Cecília Nada Poxa Eu sabendo alguma coisa eu digo É mesmo Parabéns por sua casa Tá bem conservada ainda Não é? Pois é Isso aqui é o povo A dona da costa dele É Manda a dona da costa Pra quem cedeu os terrenos, né? Foi Foi quem deu isso aqui É E fez o patrimônio Fez a igrejinha É pra... São Sebastião É o patrimônio daqui O padroeiro daqui É São Sebastião Ele só queria São Sebastião Ele era uma pessoa assim Bem... Assim... Uma pessoa idosa Assim... Meio... Sei lá Meio alegre Sei lá como era o patrimônio da... Trouxe a Círia E ele veio com a Barceira, né? Na Paraíba Foi, foi, foi Ele era da Paraíba Tinha esse povoado Aquele lugarzinho Aquele pedaço De terraquia Ele quis dar Foi ele que deu Tá ali Aquele negócio ali É Já vi lá É O informativo Eu olhei lá É Reolhou Já Foi lá Foi lá Ficou assim Esse povoado aqui Foi o que deu A origem, né? A origem foi ele É Pra o Luta São Sebastião Aí saiu andando por aí A coisa Por todo canto Tirando dinheiro Pra fazer a igrejinha, né? Pedindo contribuição, né? É, pedindo contribuição Muito bem E a capela é dedicada A São Sebastião, né? A capela é dedicada A São Sebastião É Muito bem Então, Círia, muito obrigado Pela essa informação Certo? Eu vou seguindo aqui a dia Com o papo do curralinho Mãe sabe Muito coisa aqui também Mãe sabe Minha mãe Ela diz que acha que tem Mãe senhora nessa casa Nada É Olha o banquinho aqui Tá estragado, né? Ela diz que ela Irmã da Mãe Ali Mãe Maria Socorro Maria Socorro, né? Banda Maria de Socorro Diga Boa tarde, né? Boa tarde A gente tá aqui fazendo Um pequeno documentário Sobre o curralinho, né? Hum Conversando com Nossa amiga ali Ele disse que a senhora Sabia alguns dados aqui Sobre Há 45 anos Que eu moro nessa casa E essa casa aí De Vizinha De senhor Zavaqueta, né? De senhor Zavaqueta Não era de Zavaqueta Era de Neco Confessor Ah, Neco Confessor, né? Neco Confessor Aí depois passou pra Vou pegar aqui Porque a imagem fica mais Nita Da Da Do Uca, né? Eu nem conheci Acho que esse Uca Ainda é vivo em Natal Aí O que eu tenho pra dizer É que faz 45 anos Que eu moro aqui E essa casa aí Já existia Compreendo Entendeu? Eu também tô observando Que aqui Predomina muito A família Teixeira de Vasconcelos, né? E também Do pessoal Do Rafael, né? Do Rafael É isso aí É isso aí É Rafael É Inclusive é o Mas Zavaqueta Quando veio morar nessa casa Já veio depois de mim Quer dizer Vamos supor Que faz uns 40 anos Que ele morou aí, né? Porque faz 45 Que eu moro aqui E ele morava lá Naquela casa Que se chamava De Uca Aí depois foi que ele comprou Essa casa aí E veio morar Aí eu acredito que É mais Que ele veio morar aí É mais novo Do que eu Que morei aqui Quando ele veio Eu já morava Mas a casa já era construída Talvez, né? A casa já era construída Já era construída Desde o tempo Romero Danto No tempo de Do uns deputados Que Romero Danto Acompanhava Já Quando tinha eleição A gente Lembra que a gente era novo Aí a gente vinha Aí matava um boi E o povo Almoçava Todo mundo aí Nessa casa É verdade Eu já ouvi falar que Era um encontro Dos políticos aqui, né? Era um encontro Dos políticos Justamente Aí no tempo de Romero Ele trazia todo mundo Pra almoçar aí Nessa casa aí Já existia essa casa Romero Danto, né? Era Romero Danto, né? Aí já existia essa casa Aí essa casa Eu não sei Quanto ano ela tem Porque a gente Já conheceu ela É verdade Desse jeito É a casa centenária, né? É, centenária Então eu vou agradecer aqui Por esse pequeno detalhe, né? Muito obrigado Pela informação Por nada Por nada As informações que eu tenho É essa Esse é o objetivo do canal Por aí Para o sertão Mostrar Esses, digamos Esses pequenos povoados História Está tudo inserido No contexto geral Da cidade, né? Da cidade É verdade Muito obrigado Eu que agradeço Nada Por nada Pois é, gente A gente esteve aqui hoje No povoado de Curralinho Como eu falei Para vocês Aqui por volta de 1830 Já estabeleceram Alguns fazendeiros E também aqui nasceu Manuel Joaquim Rafael da Cruz Que foi um líder em Monteiro Seu irmão Paulino Rafael da Cruz Que nasceu lá No seu hospital Que por aqui também viveu Era um líder político Em Afogados E Paulo Rafael da Cruz Que também foi Em São Rio do Egito Líder político E a gente está aqui, ó Chegando ao fim Desse pequeno documentário A gente vai dedicar Esse vídeo A todo o pessoal Aqui da família Teixeira de Vasconcelos Florencio da Costa Família Rafael Bem, eu estou com Minha amiga aqui Jéssica Souza Jéssica é o seguinte Ele é vereador Aqui da comunidade Do povoado Curralinho Jéssica Essa sua casa aqui Foi uma das primeiras Construídas no povoado, né? É Aqui foi uma das primeiras Casas construídas Na época Tinha aí uma média De povoado A fundação aí De uns 70 anos atrás Se eu não me engano Do povoado, né? Do povoado Como fazia a demanda? Essa casa Era do Salvador Luiz Prata Conhecido por Luiz Prata É o teu pai, né? Era um cidadão Aqui, filho daqui E meu pai comprou aqui Na época Nos anos 90 88 Por aí E aí Hoje eu resido aqui O Curralinho Nessa residência É uma das primeiras Embora eu tenha Fido reforma Mas foi uma das primeiras Eu fiz uma reforma Nela Mas Ainda tem algumas coisas Da época Até porque Tem que deixar Às vezes Uma marca Das pessoas Que fundaram Aqui O povoado Exatamente E hoje Tem o saudoso Manuel da Costa Que fez a doação Do povoado Já tem a igreja São Sebastião Foi a doação Que ele fez Para o município Na época E hoje É que o Curralinho Faz parte Das histórias De São José do Egito Eu observei Jéssica Aqui tem Famílias antigas Como a família Rafael Família de Florença E o Teixeira Vasconcelo de Deus Que são dessa região Aqui Isso Hoje as famílias Mais antigas Das raízes Nos documentos Que eu peguei Aqui Já fala Um fazendeiro Aqui nessa localidade A partir do ano 1830 Já tem um fazendeiro Nessa localidade Que é o Curralinho Hoje A exemplo Da família Rafael Tem a família Rafael Tem também Teixeira Vasconcelo Tem José Claudine Que é um dos fundadores Junto com o Manuel Da Costa Hoje nós Temos aí Hoje Já Beto José Claudine Popular Chamado E Assim São as raízes Da região Que viajaram Passaram aí 20 anos Fora 25 30 anos E retornam Para morar aqui Nesse lugar Que eu adoro Eu sou filho natural De São Pedro Mas desde Quando meu pai Comprou aqui Era a antiga bodega De Luiz Prata E a gente veio morar aqui E eu me apaixonei Por Curralinho Gosto mesmo De coração Então gente Muito obrigado Tela gentileza Por essas informações Você está aí No canal Por aí Pelo Sertão E a gente fica grato Por sua contribuição Vamos lá Tchau 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 Tchau